Novela de Dona Larissa Manoela, estreia dela na Globo. Tô muito feliz com você, Lari. Olha que linda a campanha, além da ilusão. A gente ganha. A gente vai entrar no clima, na história, no tempo que ela se passa. É linda. É Gabi Amarantes cantando? Acho que é. Maravilhoso. Lari, toda a gente do mundo, muito feliz, muito feliz por você. Vou lá. Maravilhoso. 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 História de Amor Que talvez tenha um final feliz De uma família muito poderosa Duas irmãs Uma delas mais velha conhece um rapaz O ilusionista da cidade